Fala galera bonita do canal, Lê de Trança! Salve, salve moçada! Terça-feira, mais um vídeo de direção com vocês. Recentemente a gente postou um vídeo de como alinhar o veículo. E a referência era para o lado direito, de estacionar o veículo do lado direito. E surgiram alguns comentários, algumas dúvidas, se fosse do lado esquerdo, como é que estaciona. Então hoje a gente vai mostrar uma referência para estacionar o veículo do lado esquerdo. Dúvida muito conveniente, inclusive, porque em alguns casos havia sendo mão direcional em sentido único, a gente pode encostar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Como vocês puderam perceber, a gente está gravando esse vídeo com base nos comentários de vocês. Vocês deixam as dúvidas, a gente lê e grava o vídeo, ok? Lembrando também que isso é um vídeo como uma referência inicial. Isso é para aquele candidato que não tem noção nenhuma, aquela pessoa que não tem noção nenhuma de espaço. Ela está começando agora. Para não ficar totalmente desorientada, a gente dá ali a referência para ela do pontinho. Mas é claro que com o passar do tempo, ela vai desenvolver o chamado golpe de vista. E vai fazer isso sozinha. Deixa aí o like. Compartilhe o vídeo. E inscreva-se no canal. Preparados? Vem com a gente. Na outra aula, muita gente perguntou. Ronaldo, mas o meu carro não é um Fiat Uno igual esse seu. Será que a referência vai ser a mesma? Então, muito bem. Vem cá que eu vou mostrar a você como achar a referência para o seu carro. Primeira coisa, você vai encostar o seu carro a mais ou menos um palmo do meio fio, bem alinhadinho, igual vocês estão vendo aqui na imagem. Depois você vai lá dentro do carro e achar o ponto de referência. Olha para frente e perceba onde é que o meio fio está pegando aí na frente do seu carro, no para-brisa do seu carro. Nesse caso aqui, está pegando logo do lado do volante, está vendo? Então, essa aqui é a minha referência. Do ladinho do volante, é a referência que eu sei que o meu carro está na distância certa do meio fio. Agora, vamos lá fora para a gente fazer isso, colocando a mão na massa. Bem devagarinho, de primeira marcha, alinhou retrovisor com retrovisor, você vai virar meio volante para o lado da calçada. Virou meio volante para o lado da calçada, você vai olhar agora a referência lá no seu para-brisa. Olha, pegou no meio fio a referência? Meio volante para o lado da rua agora. E vai segurar o volante nessa posição e olhar o retrovisor. Quando o carro alinhar com o meio fio, você volta à direção para a posição natural. Perceberam? Olha lá, conferiu o retrovisor, carro alinhadinho. Muito bem, de novo agora, sem interrupção. Passando pelo carro, de primeirinha, retrovisor com retrovisor, meio volante para o lado da calçada. Presta atenção na referência, que é mais ou menos a ponta do seu dedo lá em cima, do lado do volante. Virou o volante para o lado da rua, conferiu o retrovisor, o carro alinhou, você volta o volante para a posição natural. Ok, carro alinhadinho. Conferiu o retrovisor lá? Excelente. Agora que foi mostrado para vocês como alinhar o carro do lado esquerdo, eu acho que não tem mais dúvidas. Mas se ficou, deixa aqui na caixa de comentários que a gente vai tentar responder para vocês. Tranquilinho? Qualquer dúvida, caixa de comentários. A gente está lendo e já produzo o próximo vídeo para vocês. Se não deixou o like, a hora é agora, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal. Até a próxima terça. Tchau, gente. Tchau.